E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, tá Alisilva aqui, cara, é mais um vídeo diferenciado aqui, um no tete-a-tete junto com vocês Tô com a minha folha, com o meu rascunho aqui na mão, porque hoje é parte 2, é, canais de tecladistas, tá bom? Se você não viu a parte 1, tá no cardzinho aqui, tá também na descrição, é, pra você conferir Antes, deixa o seu like pra fortalecer, eu quero muito trazer, é, canais gringos aqui pra vocês, de tecladistas Tem muito canal desconhecido, mas cara, muito, muito bom mesmo, se vocês quiserem eu trago, então deixa muito like E o YouTube reconhece que você curte o nosso conteúdo, então nos ajude aí, nos inspire, deixa no seu like, não é inscrito, se inscreve no canal E bora para os canais aqui que eu super indico pra vocês, lembrando que os links de todos os canais estão, é, aqui na descrição disponíveis pra você Assim que terminar esse vídeo, clicar, acessar, dar conferida, se curtir, se inscrever lá e falar que veio pelo Thales Silva aí Show de bola, só são indicações, é, vou, vou falar mais ou menos a linha de cada canal Pra ver se atende a necessidade, ao estilo que você curte, etc, mas eu sugiro você dar uma chance pra cada um desses canais, tá? Primeiro canal, tá? A ordem são 10 canais, mas a ordem é totalmente aleatória, tá bom? Primeiro canal é Agnaldo Gomes, ele tá atualmente com mil e poucos inscritos, é, e o Agnaldo Gomes, cara, ele parte muito pro lado do gospel americano, tá? Tem uma onda bem americanizada, o canal do Agnaldo Gomes, ele tá fazendo algumas aulas, tem review no canal dele É, tem muito canal de KK, tá? De vídeos dele mostrando como é que toca, etc, então é bem bacana Pra quem curte esse estilo de gospel americano, o New Soul, ele parte muito, muito pra esse lado aí Super indico e super recomendo o canal do Agnaldo Gomes, nosso capitão, muito, muito bacana, link aqui na descrição O segundo canal que eu quero indicar pra vocês é do Triton Sampler, tá bom? Muito bacana, tá com 22 mil inscritos atualmente nesse momento Cara, é um canal muito bacana, tem review, tem KK, tem vídeo de dicas, tem curiosidades, tem tudo de tecnologia lá De teclado e de música em geral, muito, muito bacana o canal Muito bem montado, muito bem trabalhado, canal com design muito, muito bonito Super indico O terceiro canal que eu quero indicar pra vocês é a MusicDot, tem certeza que você conhece esse canal Eu acho que é o maior canal de teclado do Brasil, lógico, obviamente, tem aula de guitarra, voz, tem um monte de coisa dentro desse canal Mas tem também aulas de teclados, vários reviews, várias aulas lá do Pedro Lopes Cara, parabéns Pedro Lopes pelo seu trabalho, eles estão quase batendo meio milhão de inscritos, cara Você pode ajudar o pessoal da Namoral se inscrevendo lá Se você não conhece, dá uma conferida no trabalho do Pedro Tenho certeza que você já viu algum vídeo da MusicDot Muito bacana demais, tá? O quinto canal que eu quero indicar pra vocês é o Tocar Teclado, tá? Do queridíssimo Cleilton Rabelo, tá? Cara, parceirão nosso, já fizemos alguns projetos juntos, tá? Com atualmente 23 mil inscritos Tem muito conteúdo lá, conteúdo pra galera, principalmente voltado pro público de igreja E músico, tecladista e iniciante em geral, tá? Super recomendo o canal do Cleilton, muito, muito bacana E cara, ele tem uma didática muito, mas muito, muito simples, cara Isso ajuda muito na compreensão e eu digo simples na forma dele de falar, tá? Então é muito bacana o canal do Cleilton Rabelo O sexto canal que eu quero indicar pra você Cara, eu vou fazer um vídeo contando a história do canal aqui Mas é o canal do Sandro Giovanni, tá? Do Sandro Giovanni Foi por causa do canal do Sandro Giovanni Que eu acabei criando esse canal Thales Silva, tá? Que você tá assistindo esse vídeo agora, mano E atualmente o Sandro Giovanni tá com 14 mil inscritos Já faz um tempinho que ele não posta conteúdo Mas mesmo assim tem muito conteúdo bacana lá Foi assim, o primeiro canal que eu maratonava, cara Maratonei muito, via, revi os vídeos Super indico, mano Ele é um cara brasileiro que mora nos Estados Unidos Não sei se tá lá ainda Mas que produz um conteúdo muito, muito bacana Pra gente assim Super indico o canal do Sandro Giovanni Tá linkado aqui na descrição pra vocês, tá? Vídeo 7 Didi Ferreira, tá? Tá com atualmente 20 mil inscritos Didi Ferreira, cara Ele é antigo aqui no YouTube Mas o Didi Ferreira faz um trabalho muito bacana Parte muito pra essa parte do New Soul, tá? Pra parte um pouco do Jazz também Então super indico pra quem gosta um pouco desse estilo Pra quem quer partir mais pra esse estilo Tem muito conteúdo no canal do Didi Ferreira Sobre esses assuntos, tá? Tem vários assuntos lá, mas ele foca bastante no New Soul E eu indico bastante você ver o conteúdo do Didi Ferreira lá, tá? O oitavo canal que eu quero indicar pra vocês é do Matheus Gonzalez Aqui de Londrina Cara, tá pertinho de mim aqui da minha cidade Pô, Matheus Gonzalez Eu tive a honra de trocar ideia com ele Muito bacana Ele tá com atualmente mil e poucos inscritos Indo pra dois mil inscritos Cara, e que conteúdo absurdo tem no canal dele Conteúdo diverso, cara Com uma qualidade muito, muito bacana Muito profissional Cara, um professor assim, incrível Com uma didática sensacional Indico muito o conteúdo dele Pra galera que tá do iniciante pro intermediário E do intermediário pro avançado, tá? Por causa da didática Mas tem muito conteúdo lá Muito material Dá uma chance Vai lá no canal do Matheus Gonzalez Super indico É... Tô maratonando o canal do cara, mano Tô maratonando Muito bacana demais É... Aula nove É... Aula nove Com aula da cabeça É... O nono canal que eu quero indicar pra vocês É o canal do Mateteclas Também tive a honra e o privilégio de conhecer O... O Matheus, cara E cara, que canal top, cara Ele tá começando o canal agora Já tem alguns vídeos lá Tem um conteúdo muito bacana No canal do Mateteclas Dá uma conferida O cara super novo, mano Super novo e fazendo um conteúdo De ótima qualidade, tá? Toca muito Tá arrebentando aí Dá uma conferida no canal do Mateteclas Tem aulas lá Tá saindo muito conteúdo bacana O décimo e último canal Que é um bônus pra vocês aí Que eu quero deixar É o canal Sacada de Música Nunca é esse canal Sacada de Música? Mano, é o meu canal secundário, cara Alguns conteúdos que eu não posto aqui no canal É... Eu tô postando lá Tipo assim, entrevistas, cara Eu tô trazendo uma galera pra entrevistar Tá muito bacana É... Série de reviews Reacts É... Dicas, cara De como você fazer dinheiro com a internet Como você pode dar um curso online Como você pode fazer um curso online Etc Como o músico pode ter multi formas de trabalhar Etc Esse tipo de conteúdo que eu não posto aqui Porque só é teclado aqui nesse canal Então no outro eu falo sobre música De uma forma mais geral E etc Então tá em cada que esses 10 canais pra vocês, tá? Tem muito mais canais, cara Mas esses são... Assim, os canais que eu lembrei de cabeça, tá? Que alguns canais que passaram pela minha vida De alguma forma, direta ou indiretamente Que eu tive a honra de conhecer E eu super indico Se você não viu a parte 1 desse vídeo Também tá linkado aqui na descrição Tá aparecendo no card aí pra vocês Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu like Fortalece Tá disponível O link, mano Que alegria, cara Pro super kit Eu tô muito satisfeito com o resultado desse trabalho Super kit essencial pra tocar na igreja Tá linkado aqui Pra você já adquirir Esse super kit pra tocar na igreja Aproveitando que você tá aí Estudando a todo vapor Cara, dá uma conferida Se você não curtir, mano Faz o teste em 7 dias Se você não curtir Você pode cancelar A compra lá e etc Super seguro Via Hotmart Tá aqui na descrição Pra você O super kit essencial pra tocar na igreja Tá? Deus abençoe Abração Comenta aqui O que vocês estão achando desse tipo de conteúdo Desse tete a tete Da gente conversando E é isso aí O que vocês estão achando?